Lá vem o Sandro, rodando com o seu caminhão. Mas se engana quem pensa que ele é caminhoneiro. Sandro é designer e tem um caminhão só para passeio, acredita? Acompanhe um pouco dessa história agora na série Heróis na Estrada. Sandro é um apaixonado por caminhão. Mas de onde vem essa paixão? O pai dele foi caminhoneiro por muitos anos. Por isso, desde criança, tinha o sonho de um dia ser caminhoneiro e rodar por todo o país. Então, meu pai, como era caminhoneiro, eu sempre procurei seguir os passos dele. Me espelhar. E o primeiro sonho de criança sempre foi ser caminhoneiro. Até eu estudava no jardim de infância, que era a garagem do caminhão dele, era bem em frente. E quando eu estava no intervalo, que ele chegava com o caminhão, eu sempre dava um jeito de fugir para ir junto com ele. Ia sempre para o interior, fazia as entregas de ração, de milho. Mas o seu José não era a favor, não. Não, foi impedido para mim e para a mãe dele, né? Não deixamos ele ir, não. Como ele era filho único também, a gente gostava que ele ficasse mais por perto da gente, né? Então, fica assim um pouco mais confortável. Sandro até tentou, mas a pressão da família foi grande. Tentei, viajei um tempo, um período, só que daí, por pressão da família, tive que abandonar, né? Daí ninguém queria que eu viajasse. E foi uma confusão. Até meu pai combinou com o proprietário do caminhão que eu estava na época. Me estudiaram demais. Às vezes, chegava de viagem aqui em Chanchilê, não chegava nem para casa. Só trocava a mala para seguir viagem. Só para me ajudiar, para fazer eu desistir da ideia de ser caminhoneiro. Sandro, então, seguiu a profissão de designer. Mas como a paixão por caminhão continuava, resolveu fazer o que para muitos pode parecer loucura. Comprar um caminhão para passeio. Sempre fui apaixonado, sempre gostei de caminhão. E até que eu consegui, um dia eu cheguei para o meu pai e falei. Pai, eu vou comprar um caminhão para passeio. Daí até ele questionou, tu tá ficando louco, né? Quem que faz isso? Tem um caminhão para passeio? Caminhão para trabalho. Não falei nada, achei que ia passar o tempo. E ele começou a observar os caminhões passando. Ele começou a comentar comigo. Pai, passou aqui um caminhão todo arrumado, um caminhão bonito. Achei bonito. Tchau que gostou mesmo? Sim, beleza. E eu por trás, escondido, procurando caminhão. Sem ele saber. Eu estava indo atrás, procurando em sites, em revendas, indicação. Após muita procura, quando menos esperava, apareceu esse modelo. Um Scania 112 Jubileu. E ele fechou o negócio. Esse caminhão aqui, ele é uma série especial. Que a Scania lançou em 91. Que foi em comemoração aos 100 anos da Scania no mundo. Daí, como na Europa a Scania lançou um modelo, aqui no Brasil resolveram também fazer um. E justo aí lançou esse aqui, Jubileu. Original de fábrica, ele veio na cor preta. Na cor preta com chassi prata. Já vinha com rodadisco, tinha alguns acessórios de época que não era costumeiro ter nos caminhões. E esse caminhão aqui, ele está descaracterizado hoje. Porque quando a transportadora tirou ele novo, eles eram agregados na sadia. E a sadia acabou mudando o padrão de cores. Por isso que ele está nessa cor aí hoje. O Sandro comprou o caminhão há cerca de 3 anos e meio. E hoje ele faz passeios aqui pela região. Mas ele também já foi até para a praia com o Scania 112. Normalmente, agora como teve a pandemia, fiquei mais restrito que em volta na região. Só para movimentar ele. Mas sempre tem os encontros de caminhões antigos. Tem toda, tem Curitiba, tem... O maior que eu fui até hoje foi em Caxias do Sul. Que foi o maior encontro de jacarés da marca Scania que teve na América Latina, não sei no mundo também se não foi o maior. Tinha mais de 120 caminhões expostos lá. E ele pretende fazer ainda algumas modificações no veículo. Falta pintura e alguns ajustes. Que eu quero fazer ainda na parte mecânica dele que ainda não está de acordo com o que eu quero. Eu quero ver se eu coloco a suspensão ar na traseira também, que ele tem na dianteira. Eu quero colocar um gerenciador na suspensão. Que daí ele consegue gerenciar toda a parte eletrônica na suspensão. E não sei, estou estudando a possibilidade de uma troca de câmbio também. Eu não sei se eu coloco um câmbio de ônibus. Ou coloco um câmbio de seis marchas do 124. Estou ainda analisando essa possibilidade. O caminhão chama a atenção por onde passa. Assim como a história do Sandro. Mas essa foi a forma que ele encontrou para manter viva essa paixão. E ter o prazer de estar na boleia de um caminhão. É, a paixão não tem como explicar. Ou você tem ou não tem. Tem pessoas que gostam de andar de moto. Tem o que curte andar, fazer trilha. Eu gosto de caminhão. Minha paixão sempre foi caminhão. Como eu não consegui seguir carreira, comprei uma passeia. Assim eu me divirto e consigo realizar meu sonho de ter um caminhão. Vou fazer o que? Vou ter que deixar o gosto dele, né? Fazer o que ele quer. Ele comprou o caminhão com o dinheiro dele. Então, deixa ele fazer. Vocês já entenderam que é uma paixão dele? É, com certeza. E se eu abrir mão hoje, até ele vai para a estrada se eu deixar. E se eu abrir mão hoje.